Bom, estou aqui com o Anthony, jogador do União RD, que hoje infelizmente acabou perdendo, 5x4 contra o Cubatense, aqui pela Copa Fair Play de futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida, vocês que saíram com 3 gols atrás do placar, conseguiram empate, depois tomaram a virada de novo, aí conseguiram empate e no final acabaram tomando esse gol aí, acabou 5x4. Ah, foi bom o jogo, né, nós conseguimos jogar, a gente começou a perder 3x0, conseguimos fazer os 3 gols, empatar, foi muito bom, fui expulso, né, mas foi nada, a gente estava mais ganhando, mas tudo bem. Na próxima partida você acha que a equipe tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque vocês saíram aí com 3 gols atrás do placar, acha que entraram um pouquinho desligados? Sim, sim, era muito despeitado ali no jogo. E você fez 2 gols, aí vai querer dedicar esses gols pra quem? É, pro meu pai e pra minha mãe. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigada.